e começando aqui mais um jogo de terror e esse aqui é inspirado em Silent Hill vamos ver como é que é tá esse jogo aí joguinho parece tá bem feito ó anda que nem uma tartaruga Z a Z dá um zoom ó ó olha a qualidade já tem zoom ó ensinando agachar aqui ele ele agacha bem devagar né o nome do jogo que ex-exter a lanterna aqui não já aprendi aqui abrir a porta e tá vamo indo aqui eu não sei não sei tamo uma casa aqui a dizia agora que eu lembrei que a gente voltou na casa que era da irmã do nosso personagem e e ela faleceu ele ia tentar conversar e sei lá conversar com ela é um detalhe muito importante né eu já esquecendo aqui né da história do jogo caramba aqui tá meio estranho tá tocando uma musiquinha de fundo assim eu gostaria muito de saber da onde está vindo essa música e aqui do radinho ó E aí e a musiquinha vai ficar aí não tem como desligar e as portas aqui não abre acredito que eu devo ter que ir lá em cima né só pode ser um porão esse aqui daí e a deve ser mande ele e olha não é que vai ficando a luz aqui ó e é um loop e olha para é eu voltei para o mesmo e x e o que estourou né a lâmpada ó até o radinho virou ali né não fazer diferente agora vou subir a escada aqui ó e o armando cara aí eu acho que não tá muito afim de conversa não hein e também ele aqui o ixe entendeu a roupa aqui ó no banheiro manchada de sangue opa já porta tem alguém vindo ouvir passos e tá se balançando e se é que não a rede tá vou lá coragem caramba tinha alguma coisa ali e e e e e e para para com isso e agora tem um chiado se é que é tv deve ser e a não tá vindo desse quarto já me lasquei agora vai lá deve ser ela e a cadeira ali e aqui também não vai e e e e o chá podia ser branco né e e assustar aqui e barulho da tv sei lá rádio continua muito alto aqui e e a lareira e 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 o é bonito na ela e 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 Ih, desligou por quê? Só porque eu cheguei? Agora é o rádio. Agora é o rádio. Vixe, tá interferência forte aqui no rádio. Se eu for nessa porta, será que eu... Barulho? Não vai. Olha aquele barulho de novo. Vamos tentar ir nessa porta pra ver se inicia de novo? Não. Não está nada agradável esse jogo. E agora? Ixi, abriu a porta lá, ó. Não, eu vou lá, né? Sei lá, deve ser pra mim... Caramba. Puxou a cadeira ali, ó. Se a cadeira foi porque eu não iria aqui, não é mesmo? Ah, meu Deus. Vai vir alguém correndo. Tá a porta? Ninguém. Só bateram na porta ali. Eita, a irmã dele, ó, andou pregando as madeiras aqui. Por quê, hein? Ah, agora que eu me abaixo, né? Agora a função de se abaixar vai ser usada. Aí, pronto. Faltam as coisas aqui, ó. Bebi, tomar uma cervejinha ali, ó. O que é isso? Eu acho que é um remédio. Aqui é a foto. Quando eu era criança, né? Hum, Clarice. Ela está atrás de mim, gente. Clarice. Está dando risadinha muito de perto, hein? Está aqui? Clarice. Retorno minha favorita. O que, irmã? Ó, Clarice. O Clarice, para com isso. Vou dar uma olhadinha só de canto aqui, ó. Será que eu estou presa? Ai, não, gente. Ela está lá, ó. Só vejo uma sombra. Ah, eu vou. Eu vou. Clarice. Clarice, é você, Clarice. Clarice. Clarice, não parece você, hein? Está diferente. Está sem pé. Olha, tem sombra. Clarice está toda dura, essa Clarice. Dá a mão para mim. Ai, não. O cara está em forma, hein, Clarice, hein? Está em forma. O que é isso? O que é isso? Não dá para passar ela. É. Não, ó. Realmente é um fantasma. Está, vai ficar aí? Então, tchau para você, hein? Já tentou conversar ali, não teve conversa, né? Até achei que ia ter, assim, tipo, um... Sei lá, um jump scare, alguma coisa. Ia ser correndo. Nem me deu bola. Nem me deu bola. Fez nada. Eu vou embora daqui. Pior que eu não tenho como ir. Clarice não quer deixar eu ir. Tem essa porta aqui. Vamos testar. Se eu vou ter que voltar lá. Eu não gostaria nada de ter que voltar lá, né? Aqui na sala. Ah, aqui está tranquilo. Aqui, ela, né? Ela nem apareceu aqui, né? Cara, se for até eu cair aqui, que nem umas madeiras meio... Eu suspeito aqui, ó, que vai cair, hein? Ah, não. Vou ter que voltar lá. Agora... Agora... Agora eu quero ver, né? Agora vai ser que ela conversa, hein? Ela continua lá. Ela continua lá. Será que ela quer dizer alguma coisa pra mim? Ela está com a mãozinha, assim, tipo... Tipo uma mãozinha, assim, que... Será isso aí? Se eu fechar a porta? Fechar a porta aqui, não? É que horror. Ela está olhando pra lá. Deve ser alguma coisa pra lá. Talvez ela quer me contar alguma coisa. Essa porta estava aberta? Essa porta aqui não estava aberta, não, hein? Ela está dentro de mim, ela está me puxando. Puxa, não. Ela está vermelha. Aqueles abajuros vermelhos. Ih, gente, envermelhou tudo agora. Terminou aqui. É, eles quiseram fazer, assim, meio estilo Silent Hill's PT, né? Aquele teaser, né? Que tem aquela parte do loop e também a parte vermelha. Não, não é igual, né? Mas... É, foi um jogo legal. Foi um jogo legal. Eu só acho que... Tipo assim, deu medo, né? Mas... Ou ela podia, né? Ela podia correr, pelo menos. Ela podia fazer buh, né? Podia fazer alguma coisa assim. Espero que vocês tenham gostado, se assustado aí também. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau. Tchau.